Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes, mais uma vez cá estamos no Ser Igreja, como habitualmente a esta hora e até cerca da meia-noite, para conversar com um convidado, partilharmos algumas notícias, como digo habitualmente, aquelas de que nós vamos tendo conhecimento e depois também uma reflexão dos textos da missa do próximo domingo. Bom, como habitualmente também digo, a primeira parte desta minha introdução é muito repetitiva, mas é bom porque de repente entra alguém que nunca nos ouviu e não sabe o que é que isto é, pronto, pode ver esta primeira parte do Ser Igreja no canal da Diocese de Braga do Youtube, ou então na página www.diocese-braga.pt, procurando no fundo da página, encontra o programa, a primeira parte, como disse, e outros que estão em arquivo, portanto pode ver, consultar, e até pode partilhar, se tem página de Facebook e achar que algum programa merece ser partilhado, clica em compartilhar e avança e divulga as mensagens que aqui procuramos trazer cada semana. O nosso convidado de hoje é um jovem leigo, professor da Universidade Católica, o professor João Duque, que é também presidente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica. Doutor, boa noite. Muito boa noite. Já cá esteve há muito tempo e isto está muito afastado, é preciso vir mais vezes, estar em contato com os nossos ouvintes. O motivo da nossa conversa prende-se com o facto de estarmos a entrar no oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos entre 18 e 25 deste mês, o dia da conversão de São Paulo, e também, uma vez que têm responsabilidades muito grandes na delegação de Braga da Universidade Católica, também aproveitaríamos para falar sobre o dia da Universidade Católica, dia 3 de Fevereiro. Portanto, encadeávamos as duas coisas e estivéssemos de acordo. Sim, sim. Sobre o... vamos à primeira parte. O oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos, este... o tema escolhido este ano é muito bonito. O que Deus exige de nós. Exato. Como é que recebeu esta pergunta, esta interpelação? Como é que viu, quando leu esta interpelação, como é que... o que é que pensou? Claro que é uma interpelação que nunca pode ser descontextualizada, ou seja, o que Deus exige de nós é uma pergunta muito vaga e, de facto, podem ser coisas diferentes, não aleatórias, não tudo. Naturalmente, há sempre uma orientação naquilo que Deus exige de nós, mas sempre em circunstâncias muito concretas. E é claro que neste contexto do oitavário da oração pela Unidade dos Cristãos, há uma resposta imediata, porque é esse o contexto que vem à mente, que seria, precisamente, o trabalho pela unidade dos cristãos, mesmo do ponto de vista institucional, ou seja, relativamente às igrejas ou comunidades ou tradições cristais em que vive o seu cristianismo, portanto, não exclusivamente no contexto da Igreja Católica Romana. Portanto, é uma exigência ecuménica, ou seja, no contexto do ecumenismo, Deus exige de nós e podemos garantí-lo a partir da revelação que sejamos um. Que todos sejam um. Que todos sejam um dentro de... E que para isso se trabalhe, ou seja, essa exigência é uma meta, é uma meta também que não conseguiremos, certamente, elaborar ou atingir sozinhos, mas exige de nós e de cada um e das comunidades e de todos um trabalho assíduo no caminho dessa unidade. Esse é o primeiro horizonte. Depois, ao abordar o desenvolvimento do tema deste ano, percebe-se também melhor as exigências de Deus, do Espírito, nas circunstâncias concretas do grupo que preparou esta semana de oração para este ano, o que significa, eventualmente, depois a aplicação dessas exigências concretas a cada sítio. E no caso concreto da preparação da Índia, há um desafio muito próprio, que é um desafio também social, ou seja, a capacidade da superação das diferenças, ou melhor, a capacidade de vivermos de tal modo que as nossas diferenças, até as diferenças de casta, como é o caso concreto da Índia, não constituam motivo de desunião, mesmo do ponto de vista da vivência da dignidade humana, basicamente, muito menos depois do ponto de vista da vivência religiosa, e no caso concreto cristão, do ponto de vista da vivência do cristianismo. A vivência seria a primeira mensagem. Chamou à colação a Índia, e para os nossos ouvintes, que possam estar um pouco mais aliados desta realidade, parece que caiu de paraquedas a Índia aqui na nossa conversa. Não é verdade. Os suicídios para esta semana de oração foram preparados por um movimento de estudantes cristãos da Índia. É por isso que chamou à atenção da Índia, e eu julgo que é importante, e deixou alguns desafios. Esses desafios são para a Igreja que está na Índia, ou também para a Igreja que peregrina em Portugal? Eles são aplicáveis, evidentemente, não necessariamente do mesmo modo, ou seja, de facto... Evidentemente, não temos castas, por exemplo. Exato, exato. Há desafios concretos, sociais, que de facto são colocados à Índia, que, aliás, fazem lembrar outros problemas também semelhantes, noutros contextos, mesmo históricos, até a partir da própria história da salvação e história de Israel, depois transferidos para a Escritura, portanto, na situação na qual, por exemplo, os profetas tinham uma intervenção muito forte na denúncia do tratamento desigual ou das desigualdades resultantes desses problemas sociais, e, portanto, em um certo sentido, a Índia funciona como uma perceção contemporânea da aplicação de uma crítica profética a um contexto social, portanto, em nome daquilo que Deus nos exige, portanto, não é uma crítica em nome de uma ideologia qualquer ou de uma perspectiva no meio de outras, é em nome daquilo que Deus nos exige, de facto, e, ao mesmo tempo, serve de matriz para percebermos a aplicação dessa exigência a outros contextos que não são tal e qual, mas que podem ser semelhantes, embora noutras modalidades. De facto, aquilo que disse relativamente à Índia é que continua de pé o problema das castas, é um país não só enorme, mas com enorme diversidade religiosa e com uma conflitualidade interna ao país, evidentemente, também muito grande, hindus, muçulmanos, turistas, cristãos, cristãos de várias confissões, muçulmanos de várias tendências. Um dos aspectos interessantes é respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar com Deus, que é um dos subsídios para esta semana, é um desejo e uma exigência da unidade dos cristãos ou é, assim, uma coisa só para ficar bonito? É uma exigência absolutamente fundamental, ou seja, além do mais, a unidade não se construirá a todo custo. Há aqui duas perspectivas, pelo menos, que poderíamos considerar. Uma interna, a unidade que se constrói é uma unidade por referência a algo exterior, até a questão de respeitar o direito, ou seja, por referência a algo que nos é exigido e, portanto, não é só dependente de uma boa vontade interna ou porque fosse romanticamente interessante vivermos todos unidos, mas porque é uma exigência... Um imperativo. Um imperativo da nossa própria natureza, se quisermos, que neste caso não é interpretado só como natureza, mas como exigência do próprio Deus. E, portanto, este desafio à convivência pacífica das diferenças, que seria a exigência, é um desafio interno colocado pelo próprio Deus às comunidades cristais entre si. Depois há o caso, se quisermos, mais exterior e mais aplicável, talvez, na Índia, mas não só. Todas as sociedades têm os seus desafios enquanto... Sociedade? Todas possuem elementos problemáticos. Também muito bons, mas outros problemáticos, portanto, que exigem uma intervenção crítica transformadora dos cristãos. E essa intervenção é para os cristãos todos, seja onde confissão for, seja onde que tradição for. E quando, num contexto social determinado, existem várias confissões religiosas organizadas de um modo mais permanente ou não em igreja, o desafio que é colocado a esses cristãos é dar um contributo à transformação dessa sociedade no sentido daquilo que Deus exige, precisamente, e do direito, o direito enquanto face de Deus, se quisermos, para nós, exige na transformação dessa sociedade. Acontece que, evidentemente, estando as igrejas divididas, ou pelo menos diferenciadas, é lhes exigido, pelo menos, que consigam trabalhar em conjunto, consigam trabalhar unidamente ao serviço dessa tarefa que Deus lhes exige. Há um menor múltiplo comum, que é igual, e é a partir daí que se pode trabalhar. O movimento ecuménico como tal, enquanto tentativa de trabalho em conjunto, surgiu precisamente disso, ou seja, orientado muito mais em contexto de missão para uma tarefa, para o exterior, em que é necessário dar um contributo, não só à transformação da sociedade, um contributo até de evangelização, que, na prática, a transformação da sociedade é um modo de evangelização, dar um contributo em conjunto, mesmo que tenhamos as nossas diferenças, do ponto de vista de pertença a tradições diferentes. Há outra questão que gostava de lhe pôr, que tem a ver com isto, a estrada do discipulado cristão leva a trilhar o caminho da justiça, da misericórdia e da humildade. Eu acho isto notável, porque, de facto, estas três ideias, estes três vetores, justiça, misericórdia, humildade, eles estão muito concatenados, estão muito ligados intimamente. A estrada foi a metáfora escolhida para unir estes dias de oração do Oitavário. Como teólogo, como cristão batizado, como teólogo, como homem inserido no seu tempo e no seu mundo, como vê a estrada desta unidade em Portugal? O caso concreto em Portugal, nós temos, neste momento, eu não iria concentrar-me tanto na tarefa interna da relação entre as comunidades cristais diferentes e as tradições cristais diferentes, que não me parece que seja muito problemática em Portugal. Enfim, há coisas e coisas, há relações melhores, há relações menos conseguidas, talvez, mas, em geral, podemos dizer que as relações são... Não são conflituosas, pelo menos. São conflituosas, são boas, as fases do proselitismo atacante já estão praticamente superadas, portanto, quanto a isso, no sentido de estarmos dispostos a caminhar na mesma estrada, não me parece que haja problemas de maior. Talvez problemas, se quisermos, e devêssemos mais caminhar, ou seja, estamos na mesma estrada, mas, às vezes, relativamente calmos e relativamente parados. E aí há uma tarefa, e a tarefa para o exterior, passo a expressão, porque nós estamos todos inseridos numa sociedade e no mundo, portanto, não é completamente exterior a nós, mas para o exterior da comunidade eclesial, na linha, precisamente, dessas três indicações. A questão da justiça, a questão da justiça é quente, se quisermos, ou premente, consome também as ocasiões, e há ocasiões em que é mais que outras. Evidentemente. E temos que admitir que estamos a atravessar uma ocasião em Portugal em que a questão da justiça é muito premente. Bem ao de cima e de que maneira. É muito premente. E, portanto, faz parte do nosso caminho, da nossa estrada conjunta, esta preocupação profunda com a justiça, sobretudo em fases em que a justiça corre riscos mais sérios. Isso não podemos encobrir. De um modo misericordioso, portanto, não é uma aplicação de justiça distributiva, simplesmente, e com o recurso aos cálculos matemáticos e económicos, se quisermos. É uma justiça da misericórdia, que é uma justiça do acompanhamento do outro naquilo que lhe deve ser dado em abertura do coração. Que lhe cabe naturalmente, porque não é por favor. Exato, exato. E, portanto, se quisermos aí uma característica, enfim, mais especificamente cristã até, porque na perspetiva que o cristianismo tem do mundo, vamos além da justiça distributiva nesse impulso de misericórdia. E depois, humilde, porque não temos pretensões de poder, de dominar a sociedade, nem a igreja como instituição, nem cada cristão, de darmos o melhor contributo, e melhor contributo que os outros, de termos a melhor ideologia, de termos a melhor solução, de sermos nós autores, seja do que for, ser humildes significa simplesmente prestar um serviço a todos os nossos contemporâneos e cidadãos, em favor da justiça, sem pretensões, e sem convicção de que estamos a fazer mais do que simplesmente a nossa obrigação. Na linha evangélica dos cérebros de Deus, que não fazemos mais do que a nossa obrigação. A imagem que foi usada da estrada, do caminhar, em que o Sr. Doutor há bocadinho disse podemos estar na estrada, mas podemos estar parados. Ou à margem. Pois. Podemos estar na estrada e na margem da estrada. Esta imagem do caminhando, conversas, corpo preferido de Cristo, para a liberdade com filhos da Terra, como amigos de Jesus, além das barreiras, em solidariedade, em celebração, são pistas para os oito dias, para o oitavário. Fazem sentido neste ano, que estamos desde 11 de Outubro a celebrar o Ano da Fé, ou acha que não? Claramente, claramente. Esquecemos por vezes, talvez, isso, ou seja, estes impulsos de atividade, se quisermos, muitas vezes podem ser encarados como, na linha do que tinha dito anteriormente, como projetos nossos, projetos humanos, sejam projetos pessoais, sejam projetos de grupo, até projetos de grupo eclesial. Ou seja, penso que o Ano da Fé nos ajuda a perceber que todos estes dinamismos e todos estes projetos são, antes de tudo, e no fim de tudo, porque são exclusivamente isso, a ação crente, ou seja, a ação correspondente ao que é ser crente. Mais do que projetos empresariais correspondente, enfim, a trajetos que delineamos para atingir determinados objetivos, o nosso caminho ou é sempre um caminho crente, ou então pode ser um caminho problemático. Estes 18 pontos vão também de encontro ao chamamento de uma carta, a Carta da Esperança, que tem com o autor, um grupo grande de jovens, do Fórum Ecuménico Jovem. Estão ligados? Sim, sim, sim. Acha que valeu a pena este trabalho do Fórum Ecuménico Jovem e que estes pontos são, de facto, relevantes, que vale a pena investir neles? Sim, sim, sim. Eles são esperançosos para o Grupo Ecuménico Jovem e o Grupo Ecuménico Jovem, e o Fórum é esperançoso para o ecumenismo em Portugal. De facto, temos que admitir que o futuro do trabalho ecuménico, o futuro da relação entre as confissões cristais e, em grande parte, também, o futuro das comunidades cristais, sejam católicas ou não católicas, terá um grande apoio neste Fórum que se tem vindo a desenvolver, enfim, já há uns anos largos. É aí que está criada a plataforma da convivência ecuménica a nível português. O ecumenismo tem trabalhado a um nível de cúpulas, se quisermos, dos representantes de cada igreja, de uma forma mais ou menos ininterrupta, mas também temos que admitir, e eu estive envolvido nisso durante bastante tempo, de uma forma muito limitada, também, porque, enfim, o entendimento entre as cúpulas é o que é, mas não passa disso. E é relativamente fácil, enfim. Sim, também. O envolvimento das comunidades cristais é que é importante e isso está a acontecer muito mais nesta geração jovem do que aconteceu em gerações anteriores. Por isso, se pode dizer, isso é um lugar comum, porque, disse, os jovens são o futuro para isto, são o futuro da política, são o futuro da economia, são o futuro... Sim, claro. Diz-se, os jovens são o futuro, mas também o futuro, pelo que acaba de dizer, também há aqui um sublinhar e uma atenção que deve ser dada muito particular a este envolvimento dos jovens neste projeto de Cristo para a humanidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu acho que é muito interessante que o tópico deste ano, que é um tópico sui generis do ponto de vista da ação crente, da ação da fé, seja muito importante para esse Fórum Ecuménico Juvenil. Há uma tendência natural dos nossos jovens ocidentais que vivem numa sociedade, enfim, de lazer, muito sentimentalista, muito voltada, enfim, para experiências sentimentais fortes, que muitas vezes identificam a sua experiência cristal de fé com essa experiência sentimental forte, de convivência agradável, entusiasta e animadora, o que é, sem dúvida, louvável. E é normal, é normal entre jovens. Mas, é preciso não esquecer que o cristianismo tem uma grande componente de intervenção crítica ou social na dor também, ou seja, naquilo que implica a cruz e a dor no serviço à justiça. E não esquecermos, além do mais, que vivendo nós num contexto, apesar da crise, felicíssimo, em Portugal, primeiro, há outros recantos do mundo que não é tanto assim, o caso da Índia, concretamente, e o caso da vida dos cristãos da Índia, temos que reconhecer e, portanto, há já uma dimensão de solidariedade com todos aqueles jovens cristãos que não estão propriamente nas mesmas circunstâncias e depois que, eventualmente, até aqui, no nosso próprio contexto, há um exterior a esta felicidade que pode ser falsa se não leva em conta esse exterior. E aí que o envolvimento político ou social em favor da justiça dos jovens cristãos nunca pode ser, de modo nenhum, colocado em segundo plano ou abandonado, caso contrário, a fé que está aí é vivida de uma forma muito rudimentar. A fé sem obras é morta, não é? Claro, claro. E se não há, evidentemente, e se não há um envolvimento para a transformação da sociedade, se a nossa fé não nos leva, é inútil, é... Eu li, quando era jovem, um livro que me impressionou muito, que é O Valor Divino do Humano, de Jesus Orteaga, e ele fazia uma crítica muito forte aos cristãos que são praticantes, que vão à missa e que cumprem todas as rotinas, mas depois são incapazes de, na sua vida e com a sua vida, levar um suplemento de esperança e de mudança ao mundo. Exato, exato, exato. Esse é o que me parece ser o desafio mesmo, mesmo aos grupos de jovens atuais. Sim, evidentemente. A questão, acho que já foi a bocadinho aflorada relativamente ao caminhar ecuménico em Portugal, enfim, num país sociologicamente católico, há grupos significativos de cristãos que não pertencem à igreja católica e que, com os quais é preciso e é fundamental manter este laço de caminho para a unidade. Este é um trabalho que é posterior ao concílio, porque ele emerge, esta necessidade ecuménica emerge durante o concílio, mas é no pós-concílio que os passos se vão dando e durante o concílio, com Paulo VI, por exemplo, levantando a excomunhão do patriarca Atenágoras e vice-versa, do patriarca Atenágoras não, dos ortodoxos e o inverso. Portanto, é um processo, e em Portugal, como é? Como é que tem sido este caminho? Já há bocadinho aflorou, portanto... Exato, exato, exato. É um caminho bastante simples, se quisermos, neste sentido, sem grandes pretensões, primeiro, também não temos comunidades não-católicas do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista quantitativo, muito fortes, se quisermos, e em que tenha havido uma história também de enfrentamento forte, que implicasse uma conversão também muito visível. É certo, e temos que admitir, que sobretudo com a implantação das confissões não-católicas em Portugal, ao longo do século XIX, teve alguns episódios, de facto, menos felizes, de enfrentamento, sem dúvida, do lado da Igreja Católica também, portanto, nesse sentido, a superação, a superação sadia, afim, dessa perspectiva, acho que foi dos grandes frutos do movimento coménico em Portugal também, portanto, a relação às principais tradições cristais não-católicas, que é, neste momento, afim, desimpedida e sadia, superou todas essas perspetivas. É claro que aí está, sem grande exibicionismo, sem grande visibilidade, porque também a representatividade numérica não é significativa. Mas há órgãos, de facto, para esse trabalho e esses órgãos têm se desenvolvido e têm-se mantido em ação, sobretudo, a Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, que agora foi inserida noutra Comissão Episcopal e o trabalho do comunismo passou mais para a Comissão Episcopal da Evangelização, propriamente, até devido à noção que temos de que é a evangelização em conjunto que nos une e, portanto, que movimenta este processo ecuménico. Portanto, aí, a esse nível, juntamente, sobretudo, com o Conselho Português das Igrejas Cristais, têm feito um trabalho ecuménico notório. Esse trabalho ecuménico não é propriamente ecuménico, é de diálogo, mas não ecuménico, não é feito como tal do lado mais da Aliança Evangelica, que reúne outras comunidades, as confissões cristais evangélicas muito diversificadas aí, não têm sido tão intenso, precisamente, por haver aí outra perspectiva de comunismo, mas não se pode dizer propriamente que haja uma situação de conflito. Mas há diálogo. Mas há diálogo, sem dúvida. Isso é importante, não é? Claro, sendo nós um país maioritariamente católico, do ponto de vista, pelo menos, de instituição que está, falta saber, fica, como diria, essa maioria, mas acho que há uma educação ecuménica interna à própria comunidade cristã, independentemente de haver ou não no local ou relação explícita a uma comunidade cristã não católica. Onde há, evidentemente, que isso depois ganha corpo e um corpo visível, mas a educação dos crentes para o facto de que, para além da Igreja estritamente católica romana, há, pode haver modos de viver o cristianismo que não são necessariamente falsos e que são caminhos para Cristo também, acho que faz parte da catequese e da educação de Cristo a todos os católicos. Isso seria o importante. Este oitavário em muitas dioceses, em muitas terras, em muitas cidades, normalmente tem atos simbólicos de oração em comum. Como é que, por um lado, a Igreja Católica tem participado nestas reuniões de oração e como é que as diferentes tradições não católicas, cristãs não católicas, também, como é que é que estes momentos de oração, como é que eles são de facto vividos? São reais? É variável ao longo do país, de acordo também com aquilo que encada novamente em cada horizonte de diocese, se quisermos orientar-nos pelo lado católico, propriamente, daquilo que vai sendo feito e também da presença de comunidades não católicas naquela região. É lógico, sem dúvida, e isso é mais que evidente, que o Porto é a região, talvez, mais estável a esse nível, uma vez que tem um grupo ecuménico até apesarinhado pela própria diocese e em que colaboram e em que participam membros de várias confissões cristais e porque trabalham ao longo do ano de uma forma regular, esta celebração para eles é algo absolutamente natural e, portanto, tem tido, aliás, durante alguma fase, até a dita celebração nacional nesta ocasião foi feita regularmente no Porto. Depois houve uma fase que procurámos reanimar, por assim dizer, o trabalho ecuménico em várias dioceses e fizemos essa celebração nacional em Lisboa, no ano, fizemos em Braga aqui o ano passado, em Coimbra também, porque eram, enfim, primeiro são dioceses grandes e depois se desjuntam, de facto, Há representatividades e já houve mais movimento, se quisermos, era para reatar. Teve algum impacto, sobretudo a nível do Fórum Ecuménico Juvenil, sem dúvida, e aí, mesmo aí, vai havendo todos os anos já. É claro que, nessa celebração estão sempre mais envolvidos os católicos que, enfim, têm até por carisma alguma propensão para o ecumenismo e trabalham nisso ao longo do ano e as igrejas não católicas, evidentemente, para elas, tendo em conta muito compreensivelmente que são minoritárias do ponto de vista quantitativo na nossa região em geral, para elas, este momento é um momento mais significativo do que para as comunidades católicas. para as comunidades católicas é um recordar um bocado na celebração normal, mas depois não há muita visibilidade a seguir. Eu penso que a última questão que gostava de lhe pôr era, ela já está foi respondida ao longo da conversa que aqui tivemos, isto é, o futuro do ecumenismo em Portugal, portanto, ele perpassou, se quiser dizer assim, muito rapidamente, porque de facto ao longo desta conversa já foi dizendo como é que as coisas foram evoluindo e em que ponto é que estão, portanto, isto digamos que é como que o resumo da matéria dada, não é? Exato. Diria um professor. Exato, exato, exato. Primeiro, o trabalho mais consistente até hoje foi o trabalho feito da relação entre a Igreja Católica e as igrejas constituintes do Conselho Português de Igrejas Cristais, aí está a ser passado o testemunho, se quisermos, de uma forma sadia para o tal grupo juvenil e, portanto, poderemos dizer que tem um futuro garantido à partida. Depois há um trabalho mais complexo, um bocado, que é feito não só em relação à Aliança Evangélica como eventualmente até outros grupos cristãos ou próximos do cristianismo um bocado mais indefinidos, sem lhes aplicar propriamente o termo seita, porque é um bocado complexo neste contexto, embora, enfim, pudesse ser em alguns casos aplicado e aí o problema é mais fundo, ou seja, porque implica analisar frente a quem estamos, em que situação estamos, que perspetivas têm da própria realidade. Até a própria origem, não é? Sim, e que abertura tem ao próprio diálogo, como em muitos casos não existe essa abertura ao diálogo e aí é tudo muito mais diferenciado e o caminho ainda é longo a fazer e, portanto, não sei, e talvez seja até mais significativo para o nosso país, uma vez que esses grupos de religiosidade próxima ao cristianismo são mais vastos e mais significativos do ponto de vista quantitativo até. Há uma questão muito própria que eu tenho alguma esperança de que possa melhorar num futuro próximo que é a nossa relação, mas não só a relação, o apoio dado e o futuro da Igreja Ortodoxa em Portugal com a migração sobretudo o graniano exato, muitos instalaram-se e ficarão por cá apesar de agora ter havido enfim algum regresso com o problema da crise económica mas muitos ficam mesmo e coloca-se questão em que tipo de comunidades como será o futuro da sua tradição ortodoxa haverá conveniência em que passem a ser católicos eventualmente não até poderia ser uma perda e um problema de identidade grave mas também temos que considerar que no contexto secularizante que vivemos se não houver um trabalho assíduo para as gerações seguintes perdem-se completamente e portanto acho que a própria Igreja Católica está perante o desafio de apoiar os irmãos ortodoxos a darem futuro à sua tradição ortodoxa no nosso país e que se não o fizermos acho que fazemos mal não respondemos à nossa responsabilidade Com este desafio de esperança Dr. João Duque deixou-nos aqui uma série de reflexões que vão com certeza servir de reflexão a todos e cada um de nós durante a semana do oitavário da oração da unidade dos cristãos é um desafio é um desafio que o próprio Jesus Cristo quis que o o o o o o Obrigado.